Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vocês devem estar achando super estranho, falando Gente, a menina ficou morena! Fiquei, gente, resolvi ficar morena, foi do nada, não tinha nada planejado De repente aconteceu, que comigo é sempre assim Não tinha nada planejado, eu comecei a conversar com as pessoas Mas de repente, pum, ficou morena Então aí, ó, fiquei morena Nem sei como que eu uso cabelo, a linda Tô tentando, ó, me acostumar Hoje eu quero falar pra vocês 5 séries de meninas Que eu vou indicar pra vocês, séries assim que eu amei Sabe quando você tá sozinha em casa, né? O maridão tá trabalhando, ou você é solteirona E aí você tá em casa, não tem nada pra fazer Pegar aquela pipoca e vai assistir uma série Gente, essas são as séries pra fazer exatamente isso Se você gosta dessa série de meninas, eu quero indicar então pra vocês Então aqui do lado, vocês vão ver aí Essa primeira série chama Jane the Virgin Que é a Jane, a Virgem Gente, essa série é muito legal E é uma série muito boba É de menina mesmo A série é sobre a vida da Jane E a Jane é uma menina virgem Que, né, a avó dela sempre fica no pé dela Pra ela se guardar e tudo E acaba que a Jane vai fazer um procedimento Tipo, acho que um check-up, não sei E a médica acaba errando os documentos das pacientes E faz uma inseminação artificial na Jane E a Jane descobre que ela fica grávida Então, tipo assim A Virgem ficando grávida É muito engraçado Tem muita comédia Tem coisa pra chorar Acontece um tanto de coisa na vida dela É muito engraçado, muito legal Eu super recomendo pra vocês Fiquei viciada nessa série A segunda série que eu posso te indicar Chama Dynasty Que eu acho que é dinastia em português Essa série, gente, é muito legal Muito legal mesmo Assim, é uma família rica Acontece vários problemas, várias coisas É uma série de menina mesmo Essa série é ótima Tem romance, comédia Tem coisa triste E assim vai É uma série maravilhosa Assistam lá e depois vocês falam aqui pra mim A terceira série é Ela se chama Good Girls Que é meninas boas Gente, boas meninas, né? Deve ser Gente, essa série é o máximo São três mulheres Cada uma tem a sua história de vida E na história de vida delas Elas estão sem dinheiro Cada uma pra um tipo de coisa Uma filha tá doente A outro marido fica endividado A outra é uma mãe solteira Gente, é incrível essa série Ainda elas vão e roubam, sabe? No supermercado Elas começam a ficar viciadas em roubar Gente, é muito engraçado Muito engraçado essa série Vale super a pena Corre lá e assiste Good Girls A quarta série, então, eu quero mostrar pra vocês Que é As Telefonistas Gente, essa série é maravilhosa Também eu acho que tem umas sete temporadas Eu acho Essa série é maravilhosa Se você gosta de séries De coisas antigas De antigamente Esse é um lugar que tem Muitas mulheres que são telefonistas E aí mostra a situação das mulheres De antigamente, né? De lutar pelo direito delas Aí tem romance Tem traição Tem um tanto de coisa que acontece Eu acho que é uma série espanhola Não tenho certeza Mas eu gosto muito de séries, assim Que são espanholas, mexicanas Esses negócios Que é que nem novela, né? Mas essa série é muito legal, gente Vale muito a pena ver Nossa quinta série e última Desse vídeo que eu quero falar pra vocês É a série que eu me apaixonei E eu estou apaixonada com essa série Ai, eu tô muito triste Porque eu acho que só tem uma temporada Mas eu tinha que vir aqui falar com vocês Porque essa série, gente Ela é puro romance Ela é uma série que relata também de antigamente Uma série de guerra Ai, eu vou falar logo o nome Que é Tempos de Guerra em português Assisti ela todinha espanhol Porque eu acho lindo Acho lindo espanhol Eu gosto demais E essa série é muito romântica Você gosta de romance Ai, tem coisa de guerra É enfermeira que se apaixona pelo médico É o médico que não pode se apaixonar pela enfermeira É uma confusão danada Mas é muito, muito legal E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Por favor, dê um like aí E me conta aí algumas séries aí Manda pra mim algumas séries De meninas Pra eu poder assistir também Porque eu amo, adoro Beijo pra vocês Até mais